Toda essa peca, toda saiada, não aguenta a venda, é tio, já quer logo carriata Toda essa peca, toda saiada, não aguenta a venda, é tio, já quer logo carriata Ela quer votar Vota 44 Ah, fiz vida Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba com o Neto Assim ó Samba com o Neto Toda essa peca, toda saiada, não aguenta a venda, é tio, já quer logo carriata Toda essa peca, toda saiada, não aguenta a venda, é tio, já quer logo carriata Ela quer votar Vota 44 Ela quer votar Vota 44 Ela quer votar Vota 44 A CM Néstor é 44 Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba com o Neto 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 AACM É 44 Samba com o Neto 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 Se um dia você me convidar Para uma festa de arrasta-fé E tem que ver, virar gosto no sal Uma pinhinha legal e muita mulher Tem que ver um bom safoneiro Viola e bandeira Pra ser o povo dançar Pega só na leia cruz E é de cerveja, eu vou beber, bater na mesa Eu quero ver quem vai gritar comigo assim Ei, ei, ei Foi um piseiro só 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 Foi um piseiro só